Senhor presidente, nós temos uma denúncia muito grave para fazer hoje em relação a essa crise do abastecimento de água no estado de São Paulo. Nós tivemos acesso, no dia de hoje, a um áudio de uma reunião que foi gravada na Sabesp, na diretoria da Sabesp, com praticamente dois depoimentos, duas falas bombásticas em relação a esse tema que tanto tem preocupado e transtornado o estado de São Paulo. Eu me refiro aqui a dois áudios. Um com um pronunciamento, uma fala da presidente da Sabesp, a senhora Dilma Pena, que nós já estamos tentando há muito tempo aqui trazê-la na Assembleia Legislativa, nas comissões permanentes, para depor, para explicar a crise, e a base do governo tem obstruído as nossas tentativas, para que ela não fale, aqui na Assembleia Legislativa. E também nós, eu me refiro aqui a um outro áudio, de uma gravação, do senhor Paulo Massato, que é diretor da Sabesp, mas de assuntos metropolitanos, cuida da região metropolitana. Então, esses dois áudios que nós vamos mostrar aqui, na Assembleia Legislativa agora, nesse instante, eles mostram claramente, seu presidente, que há prevaricação, que há um estelionato eleitoral aqui no nosso Estado, que há omissão, que o governo estadual está cometendo um verdadeiro crime, e por isso que nós vamos tomar providências imediatas, já na data de hoje, já estamos tomando providências, aqui o nosso mandato, que tem a obrigação, que tem a prerrogativa de fiscalizar o Poder Executivo, está aqui honrando os votos que teve, e vai fiscalizar e vai tomar as medidas cabíveis diante de uma denúncia tão tenebrosa, tão assustadora como essa. Nada que nós não sabíamos, nós já estávamos denunciando isso, mas agora veio a prova, uma prova concreta, que mostra claramente o que está por detrás da articulação do governo para esconder a crise de abastecimento de água, que já se faz presente em várias regiões do Estado, mas principalmente aqui na região metropolitana. Seu presidente, então, eu quero aqui apresentar um vídeo, um vídeo não, um áudio, que nós recebemos aqui, que está sendo também agora divulgado na revista Fórum, na revista Fórum, mostrando uma fala, um pronunciamento da senhora Dilma Pena, que é a presidente, a presidente da Sabesp, a empresa responsável pelo abastecimento de água no Estado de São Paulo. Ela diz o seguinte, seu presidente, olha só, que ela diz nessa reunião, que está aqui no áudio, ela diz o seguinte, a gente tem que seguir a orientação, a orientação tem sido essa, mas é um erro, tenho consciência absoluta e falo para pessoas com quem converso sobre esse tema, mesmo meus superiores. Acho um erro essa administração da comunicação dos funcionários da Sabesp, que são responsáveis por manter o abastecimento com os clientes, afirmou aqui Dilma Pena. A presidente da Sabesp, durante todo o áudio, que lendo uma parte aqui já da matéria da revista Fórum, faz questão de demonstrar que estaria em desacordo com os superiores, entre aspas. A Sabesp tem estado muito, ela falando aqui de novo, a Sabesp tem estado muito pouco na mídia, acho que é um erro, nós tínhamos que estar na mídia, com os superintendentes locais, nas rádios comunitárias, ou seja, a presidente da Sabesp, tendo a clareza aqui de que a Sabesp teria que fazer uma campanha rigorosa, rigorosa em relação a esse tema. Depois eu leio aqui a parte do Massato, mas quero só inicialmente colocar, seu presidente, aqui a gravação do áudio, deputado Major Olímpio, que é grave, dessa fala que eu acabei de citar aqui rapidamente, da presidente da Sabesp, Dilma Pena. Por favor. A Sabesp tem estado muito pouco na mídia, acho que é um erro, nós tínhamos que estar mais na mídia, sabe, os superintendentes locais, nas rádios comunitárias, o Paulo falando, eu falando, o Marcelo falando, todos falando, como um tema, o que me tira, o monoporto, economia de água, cidadão, economia de água, isso está reiteradamente na mídia, mas a orientação, nós temos que ir de orientação, nós somos, nós temos superiores, a orientação não tem sido essa, mas é um erro, é um erro, tenho consciência absoluta, e falo para as pessoas, para quem, com quem eu converso, sobre esse tema, mesmo meus superiores, acho que eu lembro, esta administração, da comunicação, dos funcionários da Sabesp, que são responsáveis, por manter o abastecimento, concluímos. Então, senhor presidente, senhoras deputadas, deputadas, essa é a primeira parte aqui, da gravação, temos uma outra aqui, para concluir, senhor presidente, que é a gravação agora, do depoimento, de uma fala, de uma intervenção, do Paulo Massato, que é diretor da Sabesp, responsável pelo abastecimento, da região, metropolitana, olha só o que ele diz, essa é uma agonia, uma preocupação, alguém brincou aqui, mas é uma brincadeira séria, vamos dar férias, saiam de São Paulo, porque aqui não tem água, não vai ter água para banho, para limpeza da casa, quem puder, compra garrafa, água mineral, quem não puder, vai tomar banho, na casa da mãe, lá em Santos, Ubatuba, águas de São Pedro, sei que lá, aqui não vai ter, ou seja, ele está admitindo que já não tem água, que nós vamos entrar em uma verdadeira crise de abastecimento de água, aqui quem fala é o diretor da Sabesp, responsável aqui, pela região metropolitana, gostaria de concluir, da minha fala, seu presidente, só colocando também, rapidamente, esse áudio agora, do Paulo Massato. O que aconteceu esse ano, final de 2013, de outubro para cá, se voltar e pedir em 2014, confesso que eu não sei o que fazer, certo? Essa é uma agonia, uma preocupação, se fosse uma maldade, alguém brincou aqui, é uma brincadeira séria, vamos dar fé, vamos dar uma brincadeira, e vamos sair de São Paulo, aqui não tem água, não vai dar água para um banho, não vai dar água para a gente, na casa, quem puder, comprar canastra, água mineral, certo? Quem não puder, vai tomar banho na casa da mãe, na rede de Santos, na rede de Ubatuba, em Águas de São Pedro, aqui não vai vir. Então, senhor presidente, nós estamos tomando providências em relação a esse descalabro, a essa denúncia gravíssima que nós recebemos aqui na Assembleia Legislativa, dessas duas gravações. Nós estamos aqui acionando o Ministério Público Estadual, responsabilizando criminalmente, criminalmente, o governador Geraldo Alckmin, o governador Geraldo Alckmin, e também a presidente da Sabesp pediu uma pena, responsabilizando os dois, por prevaricação. Isso é crime de responsabilidade, senhor presidente. Eles devem ser penalizados. O Ministério Público tem que tomar aqui as providências necessárias para que isso ocorra. Então, nós hoje estamos protocolando no Ministério Público uma representação, pedindo que o Ministério Público entre com uma ação civil pública por crime de responsabilidade, por prevaricação contra o governador Geraldo Alckmin e também a presidente da Sabesp, Dilma Pena. E também, ao mesmo tempo, nós estamos aqui protocolando na Assembleia Legislativa, senhor presidente, um pedido aqui de impedimento do governador Geraldo Alckmin por crime de responsabilidade. Então, senhor presidente, depois eu voltarei a esta tribuna para fundamentar aqui o nosso pedido de impeachment do governador Geraldo Alckmin, o seu impedimento. Ele tem que ser responsabilizado duplamente, tem que ser caçado, impeachmado aqui pela Assembleia Legislativa e tem também que responder criminalmente. O Ministério Público tem que agir imediatamente em relação a esse caso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.